Agora, esse diálogo, ele vai perpassar por uma coisa que é fundamental e é mais difícil de todas, que é desconforto. Então, nós, homens negros, a gente não vai passar por uma conversa sobre masculinidades negras que não seja desconfortável. Muitas vezes eu tenho um homem negro que tá dizendo, ó, eu quero salvar o mundo, eu sou contra o racismo e contra o genocídio, etc e tal. E tá lá abandonando o filho, tá lá não pagando a pensão. O que que essa ação dele tem a ver com a reprodução da roda do genocídio do povo preto? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um convidado super especial aqui, Túlio, eu vou deixar você se apresentar. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Túlio Custódio, eu sou sociólogo. Idade, Túlio, você é de São Paulo, sei lá. Eu sou de São Paulo, na verdade, de Mogi das Cruzes, tenho 33 anos, sou namorado da maravilhosa Stéphane Ribeiro. Stéphane Ribeiro, acho que muita gente aqui conhece a Stéphane. Sou curador de conhecimento, sou doutorando, estudo, é minha vida basicamente é estudar. E escreve sobre... Sim, sobre algumas coisas, entre elas, masculinidades negras. Sim, é assim que eu conheci o Túlio. Acho que foi assim que eu te conheci, Túlio. E aí eu convidei o Túlio, porque lembra que eu falei lá no vídeo do Caio, pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu ia convidar outros cais pra gente conversar. E aí eu mandei a mensagem pro Túlio e ele aceitou. Obrigada. E a gente vai começar esse papo conversando sobre uma coisa que é uma questão meio que crítica, se falando em comunidade negra, né? Esse mês, agora, eu li o livro Entre o Mundo e Eu, que em resumo, um resumido mesmo, assim, é um livro de uma carta de um pai para um filho. Um pai negro contando sobre todas as suas angústias, tanto as angústias que ele teve na juventude, quanto as angústias que ele teve após ter um filho. E perceber que aquele filho poderia passar pelas mesmas coisas que ele passou. Como ele tentou livrar o filho de passar aquelas coisas, essas angústias, e tentar criar um menino negro livre. Ele fala dessa dificuldade, fala também sobre a questão do afeto. Tem uma parte que me chamou muita atenção, que ele fala que a esposa teve que ajudar ele a demonstrar afeto com o filho. Ele tinha muita dificuldade, então a esposa falava, toda noite você vai ter que falar, eu te amo, e vai ter que dar um abraço nele. E aí ele foi e acostumou com aquele ato, né? Com aquela rotina. Eu queria que a gente conversasse um pouco em relação a isso, porque eu acho que muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje como comunidade estão muito relacionados a essa questão da falta da figura paterna na vida dos meninos e das meninas negras também. Com certeza. Esse livro, eu acho ele maravilhoso, por vários motivos, mas o Costes, ele tem um livro que esboça um homem negro que está pensando sobre suas questões a partir de dois lugares, que são fundamentais, inclusive pra pensar em masculinidades negras. Que é o lugar da escuta e é o lugar do afeto. O da escuta é o lugar de conexão com as outras pessoas, né? Uma das coisas que a gente chama de masculinidade hegemônica patriarcal, que é a ideia das masculinidades amplas baseadas no homem branco, etc. Mas uma das coisas que esse ser homem, a partir desse ideal maior, é um lugar de isolamento. Onde você não se conecta com ninguém e, consequentemente, você tem um poder, você domina e não escuta o outro. O lugar de escuta já é um lugar onde você cria laços, né? Você se conecta com outras pessoas. E de afeto também. Porque afeto pressupõe uma relação que não é uma relação de controle, é uma relação de cuidado, uma relação de carinho. Então esse lugar do afeto também está na obra do Costes. Mas tem uma coisa que é muito fundamental e tem muito a ver com algumas coisas até que eu andei pensando aí nos últimos tempos, ainda não coloquei isso no papel, que é da questão da paternidade, né? E não quer dizer que eu vou ser pai, etc. Não é esse o ponto. O ponto é que eu me peguei lendo... Eu tinha lido do Jacob, eu já li três vezes esse livro, eu adoro e tal. Mas eu estava, tempos atrás, lendo um livro da Bell Hooks sobre masculinidades, né? O We're Real Cool, né? Sobre homens, negros e masculinidades. E eu estava lendo ele porque eu estava escrevendo um artigo, etc. E tal. E aí tem um capítulo de paternidade. E aí eu me deparei em alguns segundos na minha cabeça pensando... Ah, quer saber? Eu acho que eu vou pular esse capítulo porque eu quero ver outra coisa. E aí eu parei um tempo e fiquei pensando sobre isso, né? No sentido de por que eu quis pular esse capítulo? Por que eu não quis pensar ou ler sobre paternidade mesmo que eu não queira ser pai? E eu pensei o quão é importante, na verdade, a gente naturalizar a nossa reflexão de homens negros sobre paternidade. Porque na paternidade está exatamente esses dois lugares, né? Que está no livro do Kurtz, né? Que é o lugar da escuta e o lugar do afeto. Então falar de paternidade, eu acho que é fundamental para pais ou não pais, para homens e mulheres negros, que é fazer essa reflexão sobre escuta e de afeto. Não, e para além desse local do querer ou não ser pai ou mãe, eu acho que estudar também sobre a maternidade negra é você entender melhor a trajetória daqueles que vieram antes de você, sabe? Eu lembro que a gente já conversou lá em casa que, por exemplo, a minha avó, ela não demonstrava afeto assim, dando abraço, nem pegava os filhos no colo, nem nada disso. Mas se um gostava de comer carne seca e o outro gostava de comer peixe, no dia de domingo ela fazia peixe para o filho e carne seca para o outro. Então, assim, essa era a forma dela demonstrar afeto. Ela não foi ensinada a abraçar, a beijar, nem nada disso. Então quando eu consigo fazer essa trajetória e consigo marcar isso, eu consigo entender melhor meu pai, por exemplo, sabe? Quando eu leio o cara falando, nossa, eu sempre tive dificuldade de abraçar o meu filho. Eu vejo meu pai ali e consigo entender melhor essa reflexão. Por mais que o meu pai talvez nunca tenha refletido sobre isso, mas pra mim, como filha e como uma pessoa que foi impactada pelo racismo e por toda essa sequência de dor que a gente carrega, me traz uma tranquilidade maior do tipo, tudo bem, eu consigo te entender melhor. E é maravilhoso pensar nisso, porque eu fico reconstituindo. Eu, assim, de alguma maneira, eu me considero uma pessoa privilegiada em relação ao que eu tive com meus pais, principalmente com meu pai, tanto com meu pai como minha mãe, mas nessa relação de masculinidades com meu pai. Porque meu pai sempre se colocou como um homem sensível, um homem que chorava, um homem que, de alguma maneira, colocava suas questões, se expressava, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, também tem esse lugar, né? Dessa reserva, né? Eu lembro dos silêncios, né? Aqueles momentos que é um silêncio e é um silêncio que diz muita coisa. Sim. E isso, de certa maneira, é uma educação sentimental masculina, né? Os homens ficam em silêncio e eu mesmo, na minha vida, me peguei em muitos silêncios, etc e tal. É muito bom perceber, né? Isso e aí, pensando mais na questão do afeto, como a gente começa ou tenta demonstrar esse afeto. Pensando até na coisa do livro, do Entre o Mundo e Eu. A carta, esse gesto de colocar pra fora essas palavras já constitui um gesto de afeto, né? Muitas vezes a gente não consegue falar sobre essas coisas que a gente tá sentindo. Não significa que a gente não sinta, porque a gente tá sentindo. Sim, claro. Nós somos seres humanos, nós somos complexos, nós somos emotivos, nós somos afetuosos, mas de alguma maneira, nos princípios, nas nossas masculinidades, faz com que a gente não consiga manifestar. E às vezes não é falando, né? Às vezes é escrevendo, às vezes é compondo. A Bell Hooks mesmo fala uma coisa que é maravilhosa. Muitas das angústias que os homens negros tiveram na história, né? Foram colocadas em música. Foram transformadas, né? Aquele sentimentalismo que quando você pega o jazz, por exemplo, ou mesmo o soul, quando você ouve uma música do Curtis Mayfield, eu falo as coisas que eu gosto, você sente, né? Tem ali um afeto por dentro, assim, que é maravilhoso, né? É lindo. Você gosta, né, de falar de afeto nos seus textos e tal, eu acompanho. Essa é uma outra coisa que é muito difícil da gente falar como comunidade. Outro dia eu gravei um vídeo, não sei se já saiu no canal ou não, falando um pouco sobre isso, como é penoso a gente conseguir minimamente falar sobre o afeto ou sobre a falta dele, né? Isso se tratando de homens, né? Já que a gente tá conversando sobre homens, eu percebo que pra vocês, então, isso é... Nossa, é quase improvável. Agora, tem uma coisa do porquê que eu gosto de falar de afeto. Não só porque eu acho que afeto é muito importante, né? Tem... Eu tô citando muito ela, mas é que acho que ela tem coisas icônicas, né? A Bell Hooks. Mas ela tem uma frase que é mais ou menos, né, que é a... Uma das últimas fronteiras que mostra o quão o racismo deu certo é a afetosidade, né? A afetividade. Então, invariavelmente, a gente precisa olhar pra afetividade como também um terreno onde opressões e dominações continuam e se reproduzem, etc. Pra mim, como virginiano, que eu olho de uma maneira muito fria e racional, afeto, ele é um cavalo de troia. Porque com afeto ou com a ideia de afeto, a gente consegue falar de algo que é um pouco mais abstrato, mas tão importante quanto que é a ideia de sujeito. Quando a gente fala de coisas materiais, quando a gente fala de diferença de desemprego, de dinheiro ou dos próprios racismos, né? Quando a gente tá falando de racismo, no caso, de homens cruzando com a questão de gêmeo, da violência policial, falta de emprego, das faltas de oportunidades, etc. Você tá falando de coisas muito racionais que a gente consegue medir, etc. e tal. Quando a gente tem que falar de subjetividade, fica um pouco mais difícil. A gente pode falar de amor, a gente pode falar de gestos, etc. Agora, falar de afeto dentro desse campo do subjetivo, pra mim é um excelente cavalo de troia, porque invariavelmente faz com que a gente pense sobre, ok, quem eu sou? A partir do momento que eu falo sobre as coisas que eu sinto, quem eu sou? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que sente? Como é que eu fui criado? Como é que eu fui levado a sentir tal coisa? Como é que eu fui levado a me expressar de tal maneira? Ou seja, afeto pra mim é um bom cavalo de troia pra que, principalmente os homens negros, que eu tô interessado, né? Nós, de nos conversarmos e trocarmos, para que a gente consiga reconstituir um pouco a história da nossa subjetividade, do nosso ser sujeito. Faz a gente pensar sobre qual foi a primeira vez que eu chorei, ou por que que eu não choro, por que que eu sinto isso, por que que eu não expresso isso, né? Tudo isso é afeto, né? Por que que eu não consigo dizer pra tal pessoa que eu gosto dela dessa maneira, ou porque, né, pra família, etc. e tal. E aí, por isso que afeto pra mim é tão importante. Falar de afeto é a possibilidade da gente se colocar nesse lugar de sujeito e pensar todos os nossos processos que nos levaram a ser que nós somos. Não, e você citou Bell Hooks, eu vou citar também. Porque no texto Vivendo de Amor, ela fala sobre isso, né? É focado em mulheres, mas ela fala que pra gente se ver plenamente, a gente tem que entender o que nos afeta ou não. E aí você consegue, a partir desse momento que você quer chegar nesse viver pleno, você começa a se perceber como pessoa, e uma pessoa que tem diversas necessidades, inclusive a necessidade do afeto. E eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades, né? E se a gente for perceber, um dos primeiros momentos na história que a gente tá falando tão incisivamente, não sei se eu posso falar assim, sobre isso, sobre o que nós somos, a nossa história fez com que a gente fosse, porque nós somos seres individuais, mas afetados em grupo. É muito interessante a gente estar tendo essa discussão aqui, quando eu trago uma pessoa, um cara negro, principalmente aqui, eu vejo que as pessoas têm uma tendência a falar, cara, pede pra ele falar sobre palmitagem, sabe? Mas isso aqui, a gente é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Sabe? Eu sou muito mais do que uma relação que às vezes é pautada assim, do racismo. Não estou discordando das meninas, nem tô falando que você não pode sentir essa dor, longe de mim. Mas é bom a gente pautar outras coisas também, porque a gente quer chegar nesse pensamento do ser pleno. E pra gente ser pleno, a gente precisa conversar sobre outras pautas também. Eu tenho a impressão, às vezes, até dessas, de alguns dos tópicos, né, que vêm das discussões, ou não só de masculinidades, mas quando tem esse debate, né, entre homens e mulheres, ou entre os homens mesmo, porque dentro do debate entre os homens, você tem o debate entre homens héteros, homens gays, homens pobres e homens ricos, homens, sei lá, fortes e homens não fortes, enfim. Homens mais claros e homens mais escuros. Homens principalmente, né, gordos e magros, etc e tal. Homens trans, homens cis. O que eu acho interessante é que, às vezes, a gente toma alguns temas como temas finais de um assunto. Então, eu uma vez até, acho que um dos primeiros textos, comecei a falar sobre masculinidades, houve uma frase muito, pra mim, que é muito importante, que era assim, falar de masculinidades negras não é falar só de palmetagem, né. Mesmo que é um tema fundamental. Mas é fundamental em que sentido? É fundamental no sentido de que, como o homem negro, como o sujeito, ele é formado e como ele, sendo formado, ele é constituído em seus afetos. E como esses afetos determinam relações, não só dele com ele mesmo, como as mulheres ou homens que estão em torno de si. Sim, eu acho que o que influencia muito nas nossas relações é como a gente lida com a gente mesmo. E aí, quando a gente começa a pautar o auto-ódio, que é uma das nossas, assim, principais características, né, vivendo numa sociedade que traz esse padrão branco como o espelho que você deve seguir, você, no final, você vai chegar a falar da sua afetividade. Com certeza. Mas primeiro você tem que pautar o ser, o que aquela pessoa concebe, tem a percepção do que é belo pra ela. Inclusive, se ela se percebe bela, tem um episódio de Cara Gente Branca, na segunda temporada, que eu até comentei aqui sobre isso. O filho do reitor. Ah, o Troy. É, o Troy, isso. E aí, ele vai tentar a carreira lá no stand-up e a primeira coisa que ele faz é fazer piada com as mulheres negras. Isso é muito sintomático. Mas aí você precisa perceber toda a construção do personagem. Não é só a piada. É porque tem um monte de coisa ali por detrás, sabe? Então, se eu chegar numa acusação do tipo, só na piada, ele vai aqui, ah, não, pô, é só uma piada. Mas quando você percebe que tem todo um contexto que leva aquele cara a achar aquela piada engraçada... E aí, isso é uma parada que é muito importante, eu pelo menos acho. A gente tem que entender o contexto como forma de desconstrução e de crítica. E entre homens isso acontece muito, né? Eles usam um contexto, muitas vezes mal formulado, pra passar o pano. A velha expressão, passar o pano. Não, mas você precisa entender dessa maneira. Mesmo que não exista tanta passação de pano para homens negros, eu concordo. Tem alguns homens negros que vêm falando sobre isso, né? Que criticam. Não, mas o homem negro, na verdade, nunca tem... Nunca pensam nele, ou nunca passam pano de fato pra ele. Mas existe sim um lugar que é determinado pela questão de gênero, que também, para alguns homens negros, cruzado aí com algumas questões, como questão de classe, acessos, às vezes até beleza, como as pessoas veem ele. Mas que sim, existe passação de pano, então não dá pra gente evitar. Agora, é muito bom quando a gente pensa nesses contextos pra desconstruir e construir uma crítica. É que parece clichê quando a gente fala crítica construtiva, mas, de fato, uma crítica, ela é construtiva. Porque a crítica, ela consegue entender contexto, ela consegue entender como aquela coisa foi, né, digamos assim, montada. E a partir de você entender isso, você consegue desconstruir isso pra tornar uma coisa melhor. Se não conseguir fazer isso, não é uma crítica. Que aí é um problema que a gente também tem, principalmente nas redes sociais. As pessoas falam alguma coisa achando que elas estão fazendo uma crítica. Na verdade, elas não estão fazendo uma crítica. Elas estão colocando uma opinião. Elas estão... E que não dá problema, né? Acho que todo mundo tem que falar de alguma maneira. Mas a crítica, ela vem para avançar. Exemplo. Nessa história das algumas críticas que alguns homens negros recebem sobre paternagem, por exemplo. Então, homens negros que são pais abandonam aí a família ou não pagam pensão. Ah, mas você tem que ver o contexto porque os homens negros não têm trabalho. Sim, não tem... Sim, tá. Mas o que que esse tipo de padrão está nos informando sobre o futuro que as crianças negras essas abandonadas vão ter em relação à comunidade negra? Ou seja, muitas vezes eu tenho um homem negro que está dizendo ó, eu quero salvar o mundo eu sou contra o racismo e contra o genocídio etc e tal e está lá abandonando filho, está lá não pagando a pensão. O que que essa ação dele tem a ver com a reprodução da roda do genocídio do povo preto? Que não é só bala na cabeça, né? Genocídio é um processo de aniquilação física, cultural, social, abstêmica, etc, etc. Pode até botar os três pontinhos que é muita coisa mas é a anulação do outro ou seja, quando eu não crio crianças quando eu me estabeleço laços de afeto com os meus filhos, né? Eu estou corroborando sim para um processo de aniquilação de um povo. Sim, eu consigo. Então, quando eu falo em crítica eu acho que tem muito mais a ver com esse lugar da gente conseguir ver as coisas de uma maneira onde tá, putz a gente é um povo que, nós, né? Somos um povo que somos secularmente castigados secularmente destruídos secularmente violentados Então, como é que a gente vai conseguir alterar essa realidade? Eu acredito que em masculinidades negras trazendo a história da fé trazendo a história da escuta a gente começa a já mudar um pouquinho essas coisas É uma aposta. Eu acredito também senão não estaria fazendo esses vídeos, né? Acredito demais assim que esse tipo de conversa chega onde a gente não imagina eu penso no futuro também, entendeu? Eu quero que o menino negro tenha acesso assim Eu acredito muito nesse diálogo, né? Eu falei de escuta e falei de afeto Agora, esse diálogo ele vai perpassar por uma coisa que é fundamental e é mais difícil de todas que é desconforto Então, nós, homens negros a gente não vai passar por uma conversa sobre masculinidades negras que não seja desconfortável E eu não falo só numa questão de uma palmitagem ou de... Não, não é só disso Mas é que, invariavelmente quando a gente principalmente que eu tava falando coisa do afeto Quando a gente começa a se questionar sobre quem nós somos o que nós fizemos o que nos levou até aqui o que nos levou a sentir o que sentimos o que nos levou a construir uma relação com uma pessoa XYZ invariavelmente muitos elementos de desconforto vão surgir nas nossas mentes nos nossos corações nas nossas lembranças Então, assim eu acho aí é uma sugestão entendam esse desconforto como parte desse processo Abrace esse desconforto como uma maneira de lidar com ela inclusive para construir novos afetos para conversar com o irmãozinho negro ou com uma mulher negra ou com a família enfim ou com uma terapeuta terapia é importante vocês falaram isso naquele outro vídeo façam quem puder e assim tem muitas iniciativas principalmente nas grandes cidades a gente tá falando aí não só da São Paulo mas pra muita gente tem iniciativas de clínicas gratuitas então, assim busquem isso sim porque terapia trabalhar com um subjetivo é fundamental mas abraça o desconforto porque o desconforto ele é parte desse processo você não consegue abrir um pote sem gerar algum tipo de transtorno nesse pote seja abrir o lacre girar enfim e quando a gente tá falando de nós pensando sobre nós através de masculinidades negras a gente tá mexendo no nosso pote sim a minha terapeuta sempre fala sobre isso porque tem sempre algumas pautas que eu quero pular tipo vamos tocar nisso aqui agora não e ela fala essa parte aí não é que você é forte é a parte que você é mais vulnerável então a gente vai ter que mexer em algum momento a gente vai ter que mexer nisso e eu acho que essa é uma das dificuldades dos caras porque tipo é o que a gente conversou no outro vídeo com o Caio você dá um toquezinho às vezes e aí desencadeia todo um problema que sei lá da infância mas o cara nunca tocou naquilo e aí você vê um cara que nunca você nunca viu chorar chorando horrores assim como muitas mulheres negras assim como eu já viram os caras desmontarem sim então assim toque mexe no potinho mexe no potinho porque vai ser bom principalmente porque vocês vão conseguir fazer com que isso torne pra dentro e não pra fora porque uma das formas no vídeo com o Caio vocês falaram sobre chorar mas homens que não falam sobre isso eles exercem isso através da violência por exemplo então eles vertem pra fora com violência com agressividade então mexer no potinho vai ajudar a amenizar um pouco né esses processos enfim muito obrigada espero que tenha sido útil né sim super útil super útil eu amei a discussão eu espero que vocês tenham gostado também não esqueçam de comentar apesar que vocês nunca esquecem nesses vídeos assim tem muitos comentários muita troca e muito obrigada por aceitar o convite eu que agradeço foi maravilhoso espero que vocês tenham gostado também gente um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau